Hoje eu quero desafiar o Carlinhos numa batalha de aviãozinho de controle remoto e ele já tá aqui na casa dele. Carlinhos, Carlinhos, abre a porta! Ô, Delatinho, tudo bom? O que você quer fazer aqui na minha casa? Da última vez, eu ganhei de você com o meu carrinho de controle remoto muito melhor que o seu. Então hoje eu quero te dar mais uma chance de você tentar ganhar de mim, Carlinhos. Só que numa batalha de aviãozinho de controle remoto. Ah, Delatinho, isso é fácil. Eu gosto muito mais de avião do que de carrinho e agora eu vou ganhar. Eu duvido, Carlinhos. Vamos ali pra oficina e vamos ver quem constrói o melhor aviãozinho de controle remoto. E no final do vídeo, vamos tirar uma corrida de aviãozinhos. Uhul! Olha, já tem aqui meu vendedor de peça. Nossa senhora, eu preciso conseguir muita coisa pra poder trocar nessas peças de avião. Também, Delatinho, é só coisa difícil. Carlinhos, então vai pra lá que eu vou começar a fazer o meu primeiro. Eu tenho aqui um controle e eu vou usar ele pra pilotar meu avião. Porém, pra mim fazer ele, eu preciso comprar algumas carcaças, algumas peças. Então, olha só, pra mim fazer o meu aviãozinho, eu vou precisar aqui comprar uma carcaça, que é o corpo do avião, um motor elétrico e uma hélice. E eu vou precisar aqui de uma porta gigante, uma arma de raio laser e uma privada. Por que o vendedor de peça quer uma privada? Já sei! Eu acho que ele quer que eu mato um Skibid. Porque um Skibid, ele é uma cabeça em cima de uma privada, então talvez se eu matar um Skibid, vai dropar uma privada. Eu tive uma ideia, eu vou lá pra minha casa e eu vou pegar uma picaretinha e eu vou minerar e eu vou fazer aquela arma de raio laser primeiro. Assim eu posso usar ela, pra matar o Skibid. Ai, galera, olha só, pra poder fazer nosso aviãozinho, eu vou ter que ter várias peças, que é aqui o avião, o motor e a hélice. E pra conseguir isso, eu preciso de uma motosserra, um quadriciclo e uma Spectrit do Ito. Eu acho que esse que é o amigo, uma arma. Então, o mais fácil que eu conseguir agora, eu acho que é uma motosserra, né? E motosserra eu consigo na madeireira. E cadê o Delatinho? Ele já foi! Ele foi atrás dos itens dele! Deixa eu ver. O que é isso? Olha, uma porta gigante, uma Gowler Gun, que é uma arma de choque. E um vaso sanitário? Eita! Ah, o Delatinho parece ser mais fácil. Eu não posso deixar ligado de mim, eu preciso de uma motosserra. Aqui, ó, pra me fazer a nossa arma de raio laser, eu vou precisar aqui de bastante ouro, ferro. E eu também vou precisar de um minério radioativo. Que vai ser com ele que eu vou conseguir fabricar essa arma de raio laser. Aqui, boa, encontrei ferro. Tá bom, isso aqui é o suficiente, mas agora eu preciso encontrar esse minério raro. Ah, e é um minério radioativo. Será que eu vou encontrar ele por aqui? Olha só, galerinha, aqui tem uma madeireira. Será que eu consigo uma motosserra emprestada? Ou até mesmo uma motosserra pra mim? Deixa eu ver. Eita! Tem um... Tem um leador aqui! Olha, ele tá com a motosserra! Galera, pra eu poder conseguir uma motosserra, eu preciso conseguir um pack de madeira de pinheiro. E aqui nesse baúzinho tem um machado. Então tá fácil, só pegar um pack de madeira que eu consigo uma motosserra. Já vamos pegar um monte que estão nessa árvore. Vamos subir de caracolzinha assim, ó, que é muito mais fácil. Ó, já tô com oito madeira. Ah, galera, consegui catar toda a minha madeira e eu acabei caindo lá de cima. E já tô aqui com um pack e treze. Então a gente pode comprar a nossa motosserra pra trocar com o Zillard. Aê, conseguimos! Então já vou conseguir dar a sua primeira peça do aviãozinho, que vai ser a hélice. Pô, consegui encontrar! É com esse minério que eu vou conseguir fazer a minha arma. Pera, deixa eu vir aqui no cantinho, eu não posso perder ele pra lava. Ai, tomara que dropa. Uh, consegui! Agora deixa eu pegar todos. Agora sim, eu tenho todos os itens pra fazer a minha arma de raio laser. Agora eu preciso voltar pra casa e assar todos esses ferros. Tá, eu vou colocar aqui a fornalha, vou amassar aqui bastante ferro primeiro, depois o ouro. E assim eu vou fazer a minha arminha. Tomara que eu consiga matar o Skibid com essa arma. Eita, olha o carlinhos ali. Uh, que da hora, galera, olha isso! É realmente a hélice! Deratinho, olha só que eu já tenho a hélice do meu avião! Como assim? Você já pegou? Dá pra mim, dá pra mim, carlinhos. Ih, vou dar pro seu quê? Vai conseguir seus itens. Mas como que você conseguiu tão rápido? Eu tô minerando esse minério ainda pra fazer a minha arminha pra conseguir a hélice também? Eu tive que conseguir aquela motosserra e tive que pegar muita madeira. Ah, seus itens é bem mais fácil que o meu, eu tenho que matar até o Skibid. Que credo! Ah, boa sorte, netinho. Agora eu vou conseguir aqui o motor do meu aviãozinho. Prontinho, eu já tenho aqui todos os minérios pra mim que poder craftar a minha arma laser. E deixa eu ver, ou se não me engano é assim. Aí eu tenho que colocar esse pó roxo aqui, e ouro aqui, e ferro. Agora sim, eu tenho a minha arma laser. Olha que arma da hora! E quando eu equipo ela, olha que legal que fica nas minhas costas. Nossa, olha isso aqui! É uma arma laser de verdade! O dela tinha que conseguir a arma dele? Eu vou roubar, vou roubar. Ah, ele pegou. Quase que eu consigo roubar a arma dele. Caramba, que arma legal! Olha, será que é arma de fogo? De laser? Tá, eu posso pegar essa arma e já conseguir aqui a minha primeira peça do meu aviãozinho. Porém, aí eu não vou ter arma pra poder lutar com o Skibid. Então eu acho que eu vou lá matar o Skibid primeiro. Aí eu consigo o item, que é a privada. E eu já consigo duas peças de avião de uma vez só. Galerinha, nossa próxima peça aqui agora eu acho que vai ser... Ah, isso aqui eu acho que eu vou deixar por último, essa Spectre to End. Eu vou fazer aqui agora o quadriciclo pra ganhar o motor do nosso aviãozinho. Ah, e pra construir esse carrinho eu vou ter que conseguir aqui uma estação de trabalho. E ela é bem fácil de fazer. Eu acho que eu tenho um recurso na minha casa de diamante. Beleza, ó, pega os ingredientes. Então a gente vem aqui e faz nossa estação de trabalho. Então essa mesa de trabalho eu consigo fazer o nosso carrinho. Vamos colocar lá mais ou menos aqui. Então pra fazer ele eu preciso de ferro, graça de ferro, lâmpada preta, redstone, painel e também o motor e as rodinhas. Vamos dar o jeito de conseguir tudo isso pra conseguir o motor do nosso avião. Aí galerinha, consegui aqui alguns recursos. Só que eu tô achando que vai faltar aqui algumas coisas, que é a rodinha e o motor do carrinho. Deixa eu ver. Aí, ó, deu tudo certo. Já ficou tudo verdinho, ó, tá vendo? Então primeiro faz aqui o motor. Beleza, motor cartado. E agora a rodinha, eu decidi que eu vou fazer isso aqui, ó. Roda esportiva. E tá lá, gente. Fiz aqui a rodinha do nosso carrinho. Agora pega aqui o recurso. E eu queria atrás de um corante. Talvez um corante azul. Ah, ela é por essa direção que eu tinha visto o Skibid. Será que ele tá por aqui ainda? Eu preciso dele pra terminar meu aviãozinho. Skibid. Será que ele tá na fazenda? Skibid. Eita, eu encontrei. Olha, é um Skibid com várias cabeças. Ai, eu preciso matar ele. Vamos tentar matar ele. Eu vou chegar aqui de pertinho. Nossa, sortei o laser. Ai, meu Deus, esse laser é muito difícil de controlar. Vem cá, seu Skibid. Ai, o Skibid tá vindo atrás de mim. Não, sai pra lá. Sai pra lá, Skibid. Ai, como que desliga essa arma? Ai, ai, ai. Toma, 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 toma. Morre logo, Skibid. Ai, ele não morre. Esse laser é muito fraquinho. Eu não sei como que desliga. Vai, vai, vai. Eu desintegrei o Skibid. E dropou a privada. Funcionou. Olha, esse raio laser é mais forte do que eu imaginava. E dá pra me escrever o meu nome na rua. Eu tive uma ideia. Eu vou escrever isso aqui, ó. Like. Que legal. Dá pra me desenhar com essa arma laser. E agora eu tenho a laser e a privada. Eu vou conseguir duas peças do meu aviãozinho. Olha, ele já tá com a privada dele. Será que ele derrotou um Skibid? Ai, tá. Aqui, ó. Pega a corrente amarela mesmo. Meu carrinho vai ser amarelo. Tá, agora a gente vem aqui e faz o nosso carrinho. Bota aqui a rodinha. Uh, que da hora. Fiz o carrinho amarelo. Ih, crapita. Agora é só dar esse carrinho pro village em troca do nosso motor. Cadê? Deixa eu ver. Aê, consegui trocar. Opa, deixei cá do chão. Já temos aqui o nosso motor e a hélice. Village, village, eu tenho aqui duas peças. Deixa eu trocar. Eu quero o motor e eu também quero aqui a hélice. Pega a hélice, pega a hélice. Boa. Agora sim, eu tenho o motorzinho e a hélice. Olha. Pra fazer, vai a cabeça do Ita encantada. E também várias outras coisinhas. Meu Deus, vai ser muito difícil. Pra isso, eu preciso me equipar com armadura de diamante. Ainda bem que eu tenho lá na minha casa de diamante. Ah, tá aqui nossa espadinha, armadura. Então, bora vestir. Olha só como que eu fico bonito. E agora, vamos lá pro Nether caçar alguns Wither. Agora, eu preciso comprar a carcaça pra poder montar. E eu preciso fazer uma porta gigante. Ah não, essa porta é muito difícil. Pra conseguir fazer a maior porta do Minecraft, eu tenho que minerar muito steel. E steel é um aço, que é muito mais forte que ferro. Então, novamente, vamos minerar bastante minério. Ah, eu acho que nessa caverna aqui deve ter bastante minério. Ah, eu encontrei. É aquele minério. Ai, tomara que tenha bastante. Nossa, tem bastante desse minério. Eu vou conseguir fazer a porta. Ai, vamos pegar todos. Olha, eu dei muita sorte. Tem bastante desse minério. Eu vou aproveitar pra catar aqui também um pouco mais de carvão, pra gente poder assar ele. E agora sim, eu já tenho um minério suficiente pra me fazer a maior porta do Minecraft. Ai, tomara que dá esses minérios, porque eu tô achando que foi pouco. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui nas coisas do Carninhos. Será que ele já conseguiu as peças? Ah, ele não tá deixando no baú. Ele tá com medo de eu roubar. Eu não vou roubar ele. Aí, tamo no Nether. Agora só preciso encontrar aqueles Wither. Opa, olha só o que temos ali. A fortaleza do Nether. Boa. Eu preciso de pelo menos uns dois Wither pra dobrar o crânio deles. Galera, olha só aquilo na frente. É o esquerdo do Wither encantado. Acho que ele dá muito dano. Vai, 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 vou matar ele, vai matar ele. Vai, vai pra lá, vai pra lá, Wither. Eu preciso do seu crânio. Ele tá vestindo aqui também uma armadura colorida. Ah, não droppou o crânio dele. Tem mais que esqueleto do Wither. Ai, vai cair na lava. Olha, ele não morre. Ele é muito forte. Aí. Olha que droppou. A espada de minério secreto. Galera, eu acho que droppou. Eu acabei de matar um ali, droppou. Tá ali no chão, só que tem muito esqueleto. E eles me envenenaram. Eu tenho que pegar o crânio deles lá. Pera, pera. Eu acho que eu vou tentar fazer o seguinte. Vou chamar eles pra cá. Eu consegui matar um esqueletinho e droppou o crânio. Cara, essa espada que ela dá poder. Ai, me bateu de novo. Vou pegar o crânio, vou pegar o crânio e sair correndo. Peguei, peguei o crânio deles. Ai, conseguimos, galera. Conseguimos escapar. Olha só. Peguei aqui o crânio do esqueleto e também uma espadinha e osso, cara. Pronto, pessoal. Agora eu tenho todos os itens pra fazer essa porta. Eu vou colocar esse negocinho aqui que ela é uma porta redonda. Agora vamos rodear com esse steel, que é um menino super reforçado. E essas plates. E prontinho. Terminei de fazer essa porta. Olha o tamanho dessa porta. Como que eu aguento carregar isso? Olha, funcionou mesmo. Eu preciso testar essa porta. Olha o tamanho. É a maior porta do Minecraft. Ela funciona? Ai, eu acho que ela funciona de verdade. Cadê o carninhos pra ele ver minha porta? Olha o tamanho. E ela abre de verdade. É uma porta pra bunker. Villard, o que você quer fazer com uma porta dessa? Caramba. Olha o tamanho disso. Deixa eu fechar ela agora. E eu vou quebrar pra dopar pro villard ali. E eu consegui minha última peça do meu aviãozinho. Agora eu vim aqui e pego a carcaça. Tcharam! Agora sim eu tenho a carcaça do avião. Olha isso. Que da hora. Agora eu só preciso pegar tudo que eu consegui comprar e montar o meu aviãozinho na crafting table. Então eu vou colocar aqui o motor atrás e a hélice. Nossa, olha esse aviãozinho. Que legal. E ele é da cor vermelha. Aí ó, fiz aqui nessa varinha e ela tem super poder. Olha só que legal. Ela solta uma bola do Eater que explode tudo. Eita, pega! Meu Deus. Eu acho que eu vou tacar o negócio nele. Não, eu não posso tacar porque senão vai gastar e o villard não vai querer de volta. Villard, consegui aqui sua varinha. Agora eu quero a minha peça de avião. Aí, conseguimos. Agora é só juntar tudo na crafting table. Assim, assim. Na verdade eu acho que é assim, ó. E agora a hélice do avião. E conseguimos. Fiz que nosso aviãozinho. Você viu? Eu já terminei meu avião bem primeiro que você. Haha. Terminou nada, né, tio? Eu terminei primeiro que você. Aqui ó, meu aviãozinho. Lógico que não, cara. Tá gravado. Pô, esse avião é amarelo. Essa cor aqui é bonita, hein? Ainda bem que não é azul. O seu é vermelho. Quero avião azul, cara. Por que você não fez azul? Você é muito burrinho. Mas o meu tem azul também, ó. Tem azul e amarelo que são as melhores cores do mundo. É, eu só gosto de amarelo só. Mas o meu tem vermelho. Pare de destruir meu avião, Carnel. Vamos tirar a corrida. Não, deixa eu ver. Você tá quebrado tudo o asfalto aí, Dertinho? Vou jogar esse avião no lixo. Toma. Não! Dá aqui meu avião. Carnel, a gente conseguiu finalmente fazer nosso aviãozinho de controle remoto. Agora precisamos ver qual avião ficou melhor. O seu ou o meu. Então, já pega aqui seu controle remoto e vamos pilotar. Pera aí, deixa eu pegar meu controle remoto. Ó, vale lembrar que não adianta ser só o melhor avião. Tem que também ser o melhor piloto. Ai, eu imagino de dirigir, hein? Ah, vamos ver então, ó. Liga esse avião aí. Liguei já o meu. Dertinho, no 3 a gente sai voando. Vai, Carnel. 1, 2, 3. Foi. Tá bom, Dati, tá bom. Ah, você passou na minha frente. Uhul, que da hora. Já tô voando aqui. Ih, que legal. Ah, eu piloto. Carnel, meu avião caiu. Ih, já, Dertinho? Meu avião caiu e tá saindo fumaça. Ah, já perdeu então. Meu avião tá voando aqui, ó. Vou até pro céu aqui, ó. Uhul. Não, Carnel. Nossa, que legal. Dertinho, você já perdeu. Eu vou dar uma volta. Eu vou dar uma volta lá na cidade lá. Tchau, tchau, Dertinho. Dertinho, eu já tô aqui em cima da delegacia. Olha isso, que legal. Eu bati, eu não sei. Ai, eu achei que eu sabia pilotar avião. E agora ele tá saindo fumaça. Eu vou ter que trocar o motor dele. Ih, eu vou ter que fazer outro motor? Nossa, a bateria foi pro Beleléu, Carnel. Eu vou ter que trocar outra bateria. Dertinho, eu vou passar debaixo da ponte. Olha só. Quer ver? É que você não tá vendo, né? Mas olha isso, gente. Que legal. Eu vou passar aqui debaixo da ponte. Ai, meu Deus. Eu vou bater. Não, aqui é piloto. Aqui é piloto. Uhul. Passei. Passei debaixo da outra também. Pera, 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 pera. Passei debaixo da outra também. Nossa Senhora, que é piloto. Uhul. E agora, Dertinho, eu vou pousar pra mostrar pra você que eu sou o melhor do mundo. Ai, terminei de arrumar meu avião, Carnel. Eu estou aqui a bateria. Ah, não acredito nisso. Ó, vou pousar, vou pousar. Pousei. Opa, 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 opa. Quase que eu saí da pista. Meu avião não pega e você ainda fica passando por cima dele. Ai, ai, meu avião mostrou que é melhor que você e eu também sou melhor que você de ir pilotando avião. Ai, Carnel, eu tenho que admitir, mas você fez um avião melhor que o meu. Eu não sei se foi melhor, mas você pelo menos pilota melhor que eu, Carnel. Meu avião acabou quebrando. Dertinho, eu sou muito melhor que você. Não tem como. Ah, tá bom, Carnel. Mas pelo menos eu ganhei na batalha de corrida de carrinho. Ah, agora eu ganhei na batalha de avião. Então tá um a um, Carnel. A gente precisa fazer novos carrinhos de controle remoto pra tentar desempatar. O que você acha que nós fazemos? Barquinhos de controle remoto. Nossa. Eu topo, Carnel. Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Então se inscreve no canal e deixa muito like. Até o próximo vídeo. Tchau.